Olá gente boa noite gostaria de convidar todos vocês a visitar meu canal é um canal novo mas é muito bom um canal de variedades tá o nome dele é André Lima de tudo um pouco então lá ensina a fazer sabão sabão líquido sabão em pasta sabão em pedra amaciante e também parte da cozinha também temperos higiene pessoal tudo isso vai encontrar no canal ainda tá muito no começo ainda tem muita coisa para apresentar ainda para vocês mas eu posso garantir para vocês que vocês vão gostar tá eu gostaria de pedir o like de vocês que vocês possam fazer visita dá um like se inscreva gente não custa nada se você não gostar depois você sai mas se inscreva tá bom assim um beijo bem grande tá tchau